Teresina tem 310 mil imóveis na zona urbana, potenciais abrigos para o mosquito Aedes aegypti, principalmente nas casas e prédios fechados. Para vencer essa barreira, na guerra ao mosquito, a prefeitura firmou parceria com os corretores de imóveis de Teresina. Neste encontro, no Conselho Regional da categoria, as tendências do mercado imobiliário deram uma trégua para uma causa nobre e atual. Este é um momento oportuno, nós celebramos esse convênio com a prefeitura municipal de Teresina. Haja visto que nós estamos convivendo aqui, está na nossa porta, não digo mais nem na nossa porta, está no interior de nossas residências. Este mal é a endemia e nós temos todo interesse em colaborar, em participar, em combater e nós achamos uma situação gravíssima para a sociedade e para a população. Os corretores de imóveis, eles estão em contato direto com um conjunto significativo de imóveis que estão ociosos, que estão sem uso. E que, portanto, tem um potencial muito grande de se transformar em embeçários do mosquito. Daí a importância dessa categoria, que eles possam assumir esse papel, entrar nessa guerra, assumir essa responsabilidade para fazer a prevenção dentro desses imóveis. E que possam estabelecer um canal direto de comunicação com a Fundação Municipal de Saúde para o enfrentamento desses pontos de mosquito. Entendemos que é uma categoria que pode muito nos auxiliar nesse enfrentamento dessa epidemia na cidade de Teresina.